Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão, seus doidos da cabeça tudo na boa, tranquilo? Tá rolando mais um eventinho no NU, né? Esse Golden Colossus aqui é um evento bem antigo. Porra, antigamente a gente amava esse evento porque não tinha as asas W4, né? Então essas asas de Anjo Devil de 28 dias ali, meu Deus do céu, era raridade. E hoje em dia, né? Então ele... Aqui não tá dizendo que caia as asas, né? Mas ele tá dropando a asa ainda, beleza? Tem um amigo meu, Maicon, cara, o cara tava fazendo uma coleção de asas lá. Daí ele ficava com dó de ver no chão, né? E é zoiudo pra caramba, o que ele fazia? Pegava as asas. Agora tá com o baú do inventário dele cheio de asas lá. Eu acho que não pode nem vender. Tem que esperar vencer lá os 30 dias dela. Mas enfim, então o pessoal costumava guardar esse Golden com o Doom, o bookzinho dele no baú. E conforme ele precisava de uma asa, ele dropava lá e ia matando, até dropar a asinha dele, né? Então os caras guardavam bastante desse Golden, desse bookzinho, porque você pode deixar ele no baú. Então é bem legal. Lógico, hoje a galera tá atrás disso aqui, ó. Pentagrama Arca, Antônia e com o Doom Seal. Então eu tô na mesma também, né? Se eu pegar um desses três aqui ou a asa, pra mim já tá excelente, porque eu não tenho a asa level 4. E enfim, então o evento, você caça aqui esses Golden Gloobin, né? Por vários mapas aí. Os Golden Gloobin, né? E dropa um book. Esse book aqui, esse titã, que é o bookzinho que você pode sumorar o primeiro titã. Ele vem aqui, um Golden Titã, você mata ele e ele pode vir uns itens vagabundo aqui. E o Tantalus, né? Aí você dropa o Tantalus, pode vir vários itens vagabundo e o Nightmare. Depois, pode chegar no Hellmine e, por final, o Golden Kundum, beleza? E aí eu tinha 112 books do titã. Fui pra academia treinar e deixei meu filho dropando e matando ali, porque eu tenho preguiça de fazer isso. E aí ele conseguiu seis Hellmine. Aí agora eu vou dropar pra vocês derem uma olhada como é que tá essa questão aqui, ó. Então, por exemplo, isso aqui é um titã scroll, vou dropar, você mata ele aqui, ó. Vamos ver se vai dropar, por exemplo, o Tantalus. Às vezes nem dropa. Então, de 112, ó, não dropou. Dropou só um tenta vagabundo aqui, ó. Vamos pegar ele pra vocês verem. Tá aqui, ó. Só dropa esses pentinhas vagabundo aqui. E resumindo, de 112 de titã scroll, conseguimos a seis Hellmine. Então a gente vai dropar aqui agora os Hellmine pra ver se vem uma asinha legal pra gente aí. Enfim. Ou quem sabe a gente leva a sorte de pegar um pentagrama topzera de PVP, né? Tá aí, ó, nosso pentagrama topzera, mano. Muito zoado, mano. De 112 dá seis desse. E aí você mata e dropa zen, mano. Tô até dando uns hits mais devagar nele pra... Pra não matar tão rápido pra ver se dá mais efeito. Ele não tá adiantando nada. Bom, dropou, pelo menos ele dropou um kundum. Então vamos deixar o kundum pra depois aqui. Beleza? Isso aqui, ou seja, é o último, pessoal. Enfim, mas dropou um pentagrama topzera também. Vamos matar mais esse... O bicho anda, hein, cara? Parece o... O Shumaki. Vamos ver. Puta que pariu, véi. É muita sacanagem isso. Uma porra de um Ertel. Tudo bem. Vamos lá, eram seis tentativas, né? Fica pra ele. Se viesse em três, é cinquenta por cento, né? Mas já podia cair a asinha pra mim aqui, né? Meu Deus, vamos ver. Vem um pentinha, vem um penta, vem um penta topzera, por favor, vamos lá. Venha, venha. Putz. Desanimador, cara. Desanimador. Outro Ertel, vagabundo. Ertelzinho, vagabundo. Se viesse pegando mais sete, né, cara? Sei lá. Eu já ia juntando bastante, fazendo bastante depois, pelo menos. Vai, morre. Puta que pariu. Sério isso, cara? Mais outra aqui, ó. Mas vamos lá. Tomara que venha. Pô, podia vir cair pelo menos mais um, hein? Mais um condomzinho. Vamos ver. Aê! Beleza! Bom, o que que eu achei curioso? Reparem nesse Kundun, ó. Kundun Sumo. Ah, não. Achei que esse aqui tava branquinho, esse que tava verdinho. Mas os dois tá aparecendo nomes em verdinho ali. Kundun Sumo Scro. Então, o Kundun, é isso aqui, ó. Ele pode dropar zen. Pode dropar todos esses Ertels vagabundo aqui, ó. Pode dropar também mais sete. Enfim. E esses lixo, 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 lixo. Enfim, cara. O que pra gente importa aqui, seria esses três aqui só e a asa, né? Então, a gente tem duas chances. Vamos lá, pessoal. Os desejos é muita sorte. Vamos botar aqui os tantalos com a alma. Aqui deles também pode botar o... Só o lixo, mano. Vamos botar o lixo aqui. Vamos lá, vagabandão. Só o dono elemental entrando nele, tá? Só com uns flugs, mas ele vai até pra matar esse bicho aqui. Olha, só com uns flugos. Agora só do um veneno. A gente tem dois, hein, cara. Tô. Tô contente. Deixando aqui. Nossa. Vamos lá, cara. Me dá uma asinha, velho. Nem quero Penta, velho. Só os caras ricos que é Penta. Eu sou pobre, mas a asa tá ótima pra gente, dá uma asinha pra nós aí, por favor. Dá uma asinha pra nós aí, por favor. Caralho, mano, vai morrer, sério? Tá tão baixo assim aí que eu vou ver. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer, vagabundo! Caralho, olha só aqui, caralho, velho. Porra de um Ertel, mano, você bota fé, velho? Um Ertel, mano, tipo, velho, se fuder, tá no final das contas e chega uma porra de um Ertel, velho. Como é que essa carragem, velho? Cuidado, velho, que bom. Caralho, velho, só que ali é uma porca ali de uma asa, velho. Ah, não, velho, não acredito nisso! Mano, foi muito Skrull, velho. Pra virar só em dois Golden e não dropar nada de bom, cara. É muito essa carragem. É muito empenho pra pouco resultado. Se ele estiver quase matando, eu vou deixar meu pet bater nele. Tá vendo? Não para, para, não bate não. Vai pet! Vamos matar ele só no veneno. Tá louco! Olha lá o que eu falei pra vocês, ó! A garota! Consegui a minha asinha! Puta que pariu, mano! Perfeito! Era isso que eu queria, galera. Era isso que eu queria, ó! Agora o Paita Burguês. Mano, essa asa aqui é maravilhosa. 4% de Double, 4% de Ignore, 4% de Recover, 75% de Demage Absorve e 100% de Defesa. Era isso que eu queria. Era só isso, mano. Pra mim, que não tem asa level 4, galera, é excelente, velho. Excelente! Bom, não vou ficar tão puto porque vem a asa, cara. Porque se não vem essa asa, eu vou ficar muito bravo. Enfim, cara. Até, inclusive, até antes de terminar o evento, eu quero ver se eu faço vários books desses aí e deixar guardado no baú. Porque, mano, imagina você conseguir ficar se mantendo aí com asinha dessa aí, mano. Pô, isso aí é top demais, velho. Para o cara substituir essa asa para uma asa level 4, o cara tem que ter uns bons options, cara. Porque os options dessa asa aqui é muito bom e a porcentagem de Absorve e de Increase Damage ali é muito alta. Então, é excelente, cara. Quem não tem asa level 4, cara, essa é a melhor asa que tem no jogo. Então, galera, é muito legal. Vale a pena investir. E outra, 30 dias, cara. Então, vale super a pena. Super a pena, mano. Muito legal. Pô, agora eu fiquei até contente aí. Então, vamos supor, você tem um colega teu que quer uma asa. Você já tem uma. O que você faz? Você dá parte nele e dropa o book e deixa ele bater, entendeu? Era o que os caras faziam. Mas acho que passa no trade, né? Passa no trade para o cara também. Enfim. E aí o cara pega a asinha. Nossa, estou muito contente, cara. Muito contente mesmo. Bom, galera, o evento é esse. Lógico, a asa, para vocês terem uma ideia, ela nem aparece aqui, certo? Não aparece na listagem, mas eles estão dando ela, beleza? Mas o sonho de consumo são esses três pentas aqui, né? O Arca, Antônia e Kunduncil. Aqui também, eu não cito nada da asa também, certo? Nem nenhum dos outros. Então, vamos lá. Vamos lá. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 E aí